Oficialmente começando a primeira entrevista do projeto Muiraktan Bambu, pesquisa, criação e performances, um dos dez projetos selecionados pelo Programa de Bolsa de Trabalhos para Obras de Circo Contemporâneo do Ministério da Cultura do Governo Austríaco para o primeiro semestre do ano de 2023. Esse é um projeto de pesquisa que acontece a nível teórico e prático em novas estéticas, possibilidades técnicas e linguagens do circo contemporâneo. O projeto prevê uma sequência de entrevistas com experts, pesquisadores desse campo, locados no continente sul-americano, sobretudo no Brasil e na Europa, com foco na produção austríaca. O objetivo é visualizar o panorama atual das produções, pesquisas e entendimentos acerca do circo contemporâneo nesses continentes e as relações que se estabelecem entre esses lugares. Hoje faço, então, a minha primeira entrevista com a brasileira Maria Carolina Oliveira, artista circense há mais de 20 anos, integrante e fundadora do coletivo Penca, alocado, baseado na cidade de São Paulo. A Maria Carolina Oliveira tem formação básica em dança, livre formação em circo, mestrado e doutorado em Sociologia da Cultura e das Artes, pós-doutorado em Artes Cênicas no Instituto de Artes da Unesp, onde fez uma pesquisa sobre o circo contemporâneo. Bem, Carol, obrigado, mais uma vez, oficialmente, por aceitar esse bate-papo e por aceitar ceder essa entrevista para a gente, para esse projeto que se inicia. E eu começo com a primeira pergunta, esclarecendo alguns termos. Novo circo e circo contemporâneo, isso é a mesma coisa? O que acontece entre esses dois termos? Qual a diferença entre eles? Obrigada, Will. Eu queria só começar também, antes de entrar nessa pergunta de um milhão de dólares. Agradecendo e manifestando também, agora oficialmente, aqui, mais uma vez, a minha felicidade e minha alegria de participar do teu projeto. Como eu te falei, quando você me contou, eu acho que no circo a gente ainda disputa pouco, a gente é artistas, realizadoras, a gente ainda disputa pouco esse terreno do pensamento, do pensar sobre o que a gente faz, quando comparado a outras áreas, dança, teatro e tal, a gente ainda tem muito menos espaço nos lugares mesmo de pensamento. Exemplo, universidade. Não estou dizendo que o pensamento seja feito só nas universidades, mas mesmo nos editais. Às vezes você coloca uma atividade de produção de conhecimento junto no edital, e às vezes as pessoas ainda acham que isso é secundário, ou que você está colocando isso para ganhar tempo, quando, na verdade, eu acho que é um lugar que a gente tem que disputar, lugar da construção teórica, da gente poder pensar sobre o que a gente faz, por que a gente faz, o que nos interessa dessa linguagem, quais são as nossas questões, por que a gente está optando de trabalhar com essa linguagem e não com uma outra. Então, acho muito, muito legal que você esteja fazendo essa pesquisa dentro de um edital de linguagem, assim. E também acho muito incrível que seja um brasileiro fazendo isso na Áustria, né? Acho que isso deixa a gente orgulhosa, assim. Tipo, tem um brazuca lá fazendo, ganhando edital para fazer esse trabalho super necessário, assim. Então, fico muito feliz e orgulhosa de participar. Obrigado. Bom, acho que o primeiro ponto que eu acho que é legal a gente começar essa conversa é assim, eu acho que nenhuma dessas definições, elas estão prontas, né? Eu acho que todas estão em construção e, mais do que tudo, estão todas em disputa. Mas eu acho que eu ouso dizer também que isso não acontece só no circo, que isso é uma coisa típica das artes, não é? Sempre que surge um novo movimento, antes de chamar de movimento, às vezes as pessoas vão dizer, ai, mas é um movimento mesmo? Ai, mas tem ruptura em relação ao anterior? Se tem, qual é? Ai, mas também tem continuidade. É mais ruptura ou é mais continuidade? E não sei, assim, daí eu acho que nesse ponto pesa bastante a minha formação que eu tive na sociologia, da cultura e das artes, que eu acho que o que eu consigo relativizar é entender que isso acontece em todas, assim. A diferença é que essa do circo, eu estou vivendo na prática, como eu estou nesse duplo lugar, né? De realizadora e de pesquisadora, isso que eu nem falei das minhas experiências docentes. E como realizadora também, eu sou intérprete cênica e fundadora, né? Do coletivo Apenca, então a gente pensa nessas próprias questões artísticas, a gente faz um trabalho bem autoral, mas também colaboro muito com trabalhos de outras companhias. Vou dar o exemplo da Cia Restodontê, aqui de São Paulo, que eu estou com uma parceria mais firme, tanto como diretora e muitas vezes também como provocadora dramatúrgica nessa função de escrita cênica. E eu acho que são lugares em que a gente se pergunta muito, né? Poxa, o que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo? E daí, de um outro lado, eu tenho essa experiência da pesquisa na universidade, que eu vou, como se eu estivesse dando um passo para trás, né? Daquilo que é a minha produção do dia a dia, do meu cotidiano, para tentar olhar com um olhar um pouquinho mais afastado, assim, sabe? De olhar, bom, vamos ver como isso está acontecendo em outros grupos, vamos ver como isso está acontecendo em outros lugares do mundo e por que não em outras artes, né? E eu sinto que tem isso em comum, assim, o fato de as categorias, as classificações, esses movimentos correntes, seja lá como a gente chama, eles nunca serem muito consensuais, né? Eles sempre estão mais ou menos em disputa. Então, assim, tem autores que dizem, e eu gosto, eu acho que eu gosto mais dessa interpretação, que o movimento do circo novo, ele é recortado e restrito historicamente naquele contexto europeu dos anos 80, virado de 80 para 90, que foi o contexto da proliferação das escolas, e que nesse contexto se começa a falar de um novo circo, e isso ganha áreas de movimento, e vira quase que uma categoria, né? O novo circo, e vira quase que uma categoria a ponto de ter programações sobre isso, críticas, programadores, editais, etc., para esse que seria o novo circo. Então, por exemplo, sei lá, eu trouxe alguns livros aqui para mostrar disso. Então, tem esse autor, que é a Julien Rosenberg, ele é um sociólogo também, dá para ver? Ele tem esse livro, Artes do Circo, Artes do Circo, Estéticas e Valoração. Evaluação, em francês, acho que a gente traduziria talvez como valoração. E ele está entendendo, está querendo olhar justamente para isso, sabe, quais foram os processos de formação dessas novas cenas circensas. E ele, por exemplo, é um desses que entende que o novo circo é um movimento mais datado naquele espaço. Esses outros aqui, que também são franceses, e eu já vou problematizar isso, tá? De ser francês demais isso, mas só para te responder. Tem esse livro aqui, que são Rosita Boassot e Christophe Reynaud Delage, que chamam o Circo Contemporâneo. Eles vão dizer que teve esse primeiro momento do novo circo, que vem com a formação das escolas, e que depois, a partir de meados dos anos 2000, se eu não me engano, ou do começo dos anos 2000, começa a aparecer um novo, novo circo. Eles vão falar, começa a aparecer um novo, novo circo, e daí eles vão dar características. É um pouco mais subjetivo, radicaliza um pouco mais na autoria, começa a se falar de um circo de autores. E daí eles vão diferenciar esse movimento como sendo o circo contemporâneo, né? Ou esse novo, novo circo, o circo contemporâneo, que é um pouco diferente em termos não só formais, mas também de questões artísticas, sabe? Então, tem uma pesquisadora belga chamada Bauke Lievens, que ela vai trazer uma ideia de que o novo circo ainda estava um pouco colado num modelo teatral mais dramático. Então, a ideia de uma história, personagens, etc., o que também não é puramente verdade. Se a gente for olhar para alguns grupos que estão aí, mesmo se a gente for olhar para o Arcaos, por exemplo, mas alguns grupos europeus nesse momento, não necessariamente tinha essa ideia de um roteiro mais dramático, mas ela enxerga dessa forma. Enquanto o novo circo seria um modelo mais performático, mais de um teatro performativo ou de um teatro pós-dramático, se fosse usar esse termo. Mas já esse Rosenberg vai dizer, não, o novo circo é um momento... Ele vai definir menos por característica formal das obras e mais falando, não, ele é um movimento mais situado historicamente nessa primeira geração ou de artistas que não eram do circo, mas que naquele espírito de chegar ao povo, muito inspirados ainda por esse imaginário de maio de 68, Nova Esquerda, aquela ideia de chegar ao povo, de um teatro que tem que chegar ao povo, usavam de linguagem circense para conseguir chegar a multidões, que são aqueles mambambes do começo do novo circo, e, de outro lado, aquelas pessoas que são formadas das primeiras escolas. Então, nos dois casos, são pessoas que não nasceram em famílias de circo, mas que passaram a fazer circo depois, vindo de outros ofícios, principalmente de outras áreas. Ele vai situar isso. Então, se é novo circo ou se é circo contemporâneo, eu te diria que depende do autor ou de quem está fazendo. Eu gosto de falar um pouco do que a gente se reivindica como, sabe? Então, eu tenho dois textos recentes sobre isso, que foram publicados em português em revista aqui de São Paulo, posso depois passar o link para você colocar. E em um que foi numa revista do SESC, recente, do Centro de Pesquisa e Formação, eu gosto de falar do circo que se reivindica como contemporâneo, porque eu acho que a gente não deve trabalhar com esses essencialismos. Para ser contemporâneo, tem que ter essa, essa e essa característica formal. E para ser não contemporâneo, tradicional, clássico, sei lá, tem que ter essa, essa, essa. Eu acho que a gente pode até identificar tendências formais, mas sem tentar essencializar demais o que é um e o que é outro. Porque eu acho que essas categorias, elas estão aí para serem perseguidas e construídas de forma mais provisória, sabe? E não fazer checklist. Pensando também que tem um risco, né? Muito de fazer esses checklists, assim, de, ah, então se tem uma música assim, não sei o que, lá logo é contemporâneo. Eu acho que isso traz um risco, que eu acho que a dança já vivenciou bem, assim, por exemplo, o André Lepé, que problematiza isso um pouco para a dança, né? De chegar numa exaustão da forma, que eu acho que é um pouco arriscada, de, por exemplo, transformar a coisa num estilo, sabe? Vou dar um exemplo para o circo contemporâneo. Bom, se a gente faz de calça jeans, sem maquiagem, e daí a gente faz um lance que é assim, tem uma música, mas a gente não segue a música, então é contemporâneo. E eu não sei se é sobre isso, sabe? Eu acho que não é uma questão de ser um estilo, eu acho que tem mais a ver, talvez, com um modo de fazer e tem mais a ver também com a trajetória dos autores, né? De quem está lá criando. Eu acho que, por exemplo, é mais comum a gente encontrar nessas formas, seja novo, seja contemporâneo, realizadoras, realizadores que tenham já vivência em outras artes do corpo ou outras artes da cena, vamos pensar assim. E isso, obviamente, vai causar impacto no resultado também formal da obra, né? Então, eu acho que é todo... Eu acho que, por exemplo, ser contemporâneo ou não tem muito a ver com o circuito, com quem nomeia, com quem legitima, né? Então, assim, sei lá, tem o Festival de Sesc e Circus aqui de São Paulo. Eles têm uma pegada que é mais pelo circo contemporâneo. Eles nomeiam aquilo como contemporâneo. E daí, a partir do momento que eles escolhem esse, esse, esse trabalho e não aquele, 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 eles também estão ajudando a construir essa categoria de contemporaneidade, sabe? Então, eu acho que é um processo mais performativo, que é assim, a próprio nome contemporâneo vai se constituindo conforme aquilo que ele vai incluindo ou deixando de incluir, sabe? Eu não acho que tem uma fórmula. Inclusive, sob o risco de reduzir a um estilo, sabe? Essas coisas de, ah, então, vou botar uma calça jeans e aí vai ser contemporâneo? Não, depende de como eu penso a cena, depende da minha dramaturgia de ensaio, como é que eu penso no meu treinamento, como é que eu penso na questão artística. Minha questão artística é contemporânea? Eu tenho uma questão artística contemporânea? Se não é, dificilmente vai ser contemporânea só pela calça jeans, sabe? Claro. Então, pra mim, eu não sei, eu tô numa visão bem pessoal, né? Mas, pra mim, passa um pouco por responder todas essas perguntas. E, pra mim, daí que é o ponto que eu queria chegar, principalmente falando dos países do Sul, assim, passa muito por a gente entender, eu tô falando a gente, as realizadoras dos países do Sul, entender o que é o nosso contemporâneo, assim, sabe? Porque eu também vejo muito isso acontecendo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você sabe, é normal, menos na nossa geração, que a gente tá nos 40 ali, né? Eu tô com 40 agora. Mas, na geração um pouquinho mais nova que a gente, já é muito normal as pessoas que foram fazer formação na Europa, né? De circo, assim. Ah, foi pras escolas e volta. Que é uma coisa que, sei lá, na minha geração não tinha tanto ainda, assim. E eu acho que a gente ainda corre um risco muito grande de copiar o contemporâneo pela forma, pelo estilo, assim, sabe? Tanto que você olha e você fala assim, nossa, esse aqui veio da escola da Bélgica. Você sabe o tipinho de movimento que é, igualzinho na dança, né? Você sabe quem fez aula de contato e improvisação, quem fez aula de dança teatro, quem fez formação nas artes do corpo da PUC, ou quem fez formação em contato e improvisação aqui de São Paulo com os filhos da nova dança. Você sabe, né? Você olha. E eu acho que a gente está num momento, não sei se isso é um desejo mais meu, mas eu sinto, assim, que a gente está num momento de pensar quais são as nossas bases do nosso contemporâneo, né? Porque acho que a gente ainda tem muito essa visão do circo contemporâneo importada dos movimentos europeus. Não à toa estou trazendo um monte de livro aqui que vem daí, porque quando você se propõe a fazer uma pesquisa desse assunto, você vai procurar bibliografia? É isso que você acha majoritariamente. Não vou dizer que a gente não tem reflexões brasileiras, mas daqui a pouco eu quero falar disso também, trazer outros exemplos. Mas, assim, o que a gente acha primeiro são essas coisas, né? Então, como que a gente pensa um contemporâneo tendo em consideração mesmo essa desigualdade geopolítica, todo o projeto colonial, todo o projeto de escravização? Como é que a gente pensa quais são as nossas questões contemporâneas? E aqui eu estou num lugar também muito específico, que é o de uma mulher cis-branca falando, né? Mas, assim, quais são as questões contemporâneas do circo no Brasil? Talvez não sejam as mesmas da Bélgica, talvez não sejam as mesmas da Europa. Então, eu estou bastante interessada, barra comprometida, porque eu acho que tem um lugar também de desejo aí, né? Não é só um objeto de pesquisa abstrato, porque eu também estou fazendo o circo, então eu também estou ajudando a construir essa categoria. Eu me pergunto muito sobre qual o circo que nos interessa fazer, sabe? Assim, como pessoas de países do Sul, que são marcados por todas essas questões. A gente estava vivendo um monte de coisa maluca, anteontem, invadiram o Congresso, invadiram o STF, um bando de bolsonaristas malucos, sabe? Então, assim, no meio desse caldo todo, o que é? Quais são as nossas questões contemporâneas? Como mulher, né? Numa sociedade também que é moldada num sistema capitalista que anda em paralelo com o patriarcado. Então, que circo me interessa fazer nesse lugar? Eu tenho pensado muito sobre isso. E daí eu queria contar que eu faço parte de uma rede que se chama Poéticas em Enquentro, que é uma rede que é composta por mim e mais um pesquisador aqui do Brasil, e por uma pesquisadora artista, né? Artista, pesquisador, e por uma pesquisadora artista do Uruguai, que é a Noel Rosas. É uma pessoa não binária, então eu estou usando pesquisadora, mas ela usa os dois pronomes, e alguns do México. Então, a gente se juntou nessa rede Brasil-México-Iruguai. O pesquisador do Brasil é o Diocélio Barbosa. Daqui a pouco eu falo dele também, porque eu tenho um outro texto em parceria com ele, que acho que pode ser legal falar. E a gente conseguiu o financiamento pelo Iberesena para fazer uma residência e uma produção também teórico-prática, porque a gente orientou três processos de criação, mas também gerou uma reflexão que vai resultar num caderno sobre processos de escrita cênica do circo contemporâneo latino-americano, tentando entender o que é esse nosso contemporâneo, sabe? É só um nome que a gente usa para colocar nos editais ou para incluir num circuito e não em outro, para mandar para o Sesc e não para o outro festival, né? Ou não. Ou a gente está pensando em bases de trabalho, em questões parecidas. Então, também essa é uma rede de investigação, e eu acho que a gente está construindo também reflexões bem importantes sobre o que é esse circo contemporâneo dos países latinos, no sentido de que esse circo não é só forma, né? Não é só aquilo que a gente vê em cena. O circo contemporâneo na América Latina, ele é também um modo de fazer específico. Ele é um modo de fazer que, muitas vezes, não permite com que você trabalhe com grupos grandes por período estendido, porque os financiamentos são curtos, você tem pouco dinheiro, você não consegue manter todo mundo engajado no projeto por oito meses, você consegue manter por três. Então, isso também diz muito sobre a forma que o espetáculo vai ter no fim. Isso diz muito sobre o tamanho dos elencos, você não vê mais projeto com oito pessoas em cena. Você vê projetos com duas, às vezes você vê solos, né? Você vê muito solo. Então, assim, o circo contemporâneo latino-americano, ele também é esse modo de fazer que está muito em interlocução com a dimensão das políticas, com a dimensão da organização do trabalho, da forma de pensar. Às vezes você não vai ter como pagar o cachê de um diretor durante um ano, e daí você vai fazer uma produção mais horizontal. Às vezes você opta por fazer uma produção mais horizontal, como é o caso do meu grupo, porque a gente realmente acredita nesse modelo. E daí a gente vai ter colaboradores de vários lugares eventuais. Então, também isso traz uma outra cara para o trabalho, que não é aquele trabalho que tem a cara do diretor. Isso, sim, acho que é mais típico do circo novo. Então, assim, eu acho que tem muita coisa ali misturada nesse conceito, que não é só uma forma. Não é só eu estar ou não de calçadinhos, né? Isso que eu estou fazendo essa piada. Claro. Mas que passa por uma política de fazer circo também, sabe? Não sei se te ajuda, mas não vem isso agora. Sim, sim. Eu vejo várias janelas, portas, que eu adoraria abrir e entrar para conversar mais sobre essas coisas que eu venho pontuando dentro da sua fala. Não sei se pelo tempo previsto eu consigo entrar tudo, mas rapidamente, assim, eu fico lembrando muito de uma professora minha das artes cênicas que falava que é muito comum se confundir estética com cosmética. Então, essa ideia da calçadinhos é total isso, né? Então, assim, é um entendimento da estética que vira só uma maquiagem que, por fim, é um visual, um look, e não propriamente um desenvolvimento estético. E aí vejo já, você já pontua na sua fala essa complexidade de políticas sociais, culturais, contextos econômicos, que, por fim, ou por início, ou por meio, já, de fato, desencadeia essa estética num sentido mais profundo do que se desenvolve. Daí, pensando dentro desse contexto, dessa complexidade que você já apresenta, o que você consegue visualizar em termos estéticos ou nesse nível que você já aponta, mas lá no fim, no palco, em cena, o que você consegue visualizar de peculiar nesse universo primeiro brasileiro, e aí você já também coloca o sul-americano, que aí já é um outro campo que também me interessa entrar, o que você já consegue visualizar dentro da atualidade de produção ou das produções desse circo contemporâneo no Brasil e no contexto sul-americano? Tá. Daí também, tem vários autores pensando isso, assim, que eu acho que pode ser legal depois você dar uma olhada, se você quiser, até mesmo no contexto europeu. Tem eu e esse parceiro, que é o Diocélio Barbosa, que é um artista e também pesquisador, que é de João Pessoa, na Paraíba, mas agora está na Bahia. A gente organizou um livro chamado Circo e Comicidade, e nesse livro a gente escreveu um pequeno artigo que se chama Pluralidades Dramatúrgicas dos Círculos Contemporâneos. Ele não está disponível online, ele está no livro, mas também se alguém tiver interesse entrar em contato, que a gente pode ver como faz. Piratear o livro. Vamos lá. E daí a gente... Voltando para alguns contextos de produção, a gente tentou um pouco isso, assim, identificar. Algumas... Eu acho que o termo não é... Porque, por exemplo, o Jean-Michel Gui, que é um pesquisador bem conhecido de circo francês, que tem um livro até que chama Avantgarde Le Cirque, que ele fala um pouco desse circo novo e tal, porque esse lance também, em 2001, a França instaurou esse negócio do ano do circo, o ano nacional do circo, alguma coisa assim. E daí também fomentou muita pesquisa, inclusive teórica, sobre esse assunto. Então, muita gente produzindo, escrevendo sobre circo nesse momento e nomeando o circo novo, o circo para além do novo, o novo circo novo. Então, isso também acho que é um movimento interessante. E ele tem um texto que ele se preocupa em achar as regularidades formais do circo... Ele chama de novo. Ele é um dos autores que acho que, naquele momento, pelo menos, o texto, esse é um texto de 2001, ele não diferencia o novo do contemporâneo. E daí ele vai falar, poxa, a gente vê muito mais espetáculo em que o número não é mais a unidade básica. Então, o número deixa de ser a unidade básica do espetáculo. Passa a ser uma trama maior. Ele ainda fala bastante de personagem, está muito vinculado àquele modelo mais dramático. As próprias referências imagéticas do circo. Então, aquela ideia do vermelho, das estrelas, a referência poética desse circo deixa de estar em cena. Já outro pesquisador vai dizer não, mas também tem o circo neoclássico que atualiza essas referências, tipo o Cirque Plume. Vão usar essas referências do clássico, mas numa roupa contemporânea. Ou, sei lá, o romanês, a gente poderia pensar. Eu não gosto tanto de pensar em regularidade formal, porque eu acho que corre o risco de cair nesse lugar que você fala da cosmética, que eu chamo de estilo, que eu acho que é reduzir a coisa à sua forma. Mas a gente, nesse texto do Edio Célio, a gente tenta pensar algumas tendências. E a gente chama de dramatúrgica, pensando em dramaturgia num contexto amplo, não só de texto dramatúrgico, mas dramaturgismo, de um jeito mais geral. Então, a gente está falando de questões artísticas que aparecem e de formas de construir o sentido da cena. E, nesse livro, a gente identificou três. Na verdade, isso vem de uma pesquisa também que eu já estava fazendo antes, que era uma pesquisa de crítica, e a gente juntou a pesquisa de doutorado do Edio Célio. Então, são duas coisas que eu estava meio pesquisando, que é um circo mais político, um circo mais do subjetivo, do autobiográfico, e o Edio Célio trouxe o lugar de uma poética do espaço, vou falar um pouco disso. Então, a gente identificou essas três tendências, nada mais do que tendência. Não é uma regra, não é que não é contemporâneo se tiver isso, não é que tudo que tem isso é contemporâneo, são só tendências. Então, uma de um circo que aborda mais questões políticas, a gente vê isso bem frequentemente. se a gente for pegar, por exemplo, programações de festivais que se dizem contemporâneos, ou acompanhar obras, isso que você propôs fazer é muito legal, que é pegar os outros contemplados nesse edital e olhar o que eles estão fazendo, sabe? Então, por exemplo, na minha pesquisa eu faço um pouco isso, olhar quem ganhou os editais nos últimos anos, o que está fazendo, sabe? Perdão, mas você está falando disso de um contexto europeu, sul-americano, brasileiro, paulista? Não, 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 na minha pesquisa de pós-doutorado eu estava fazendo isso para aqui, Brasil, mas seria um exercício legal pensar de forma mais geral, né? Ok. E aí, por exemplo, o que eu vejo? Aqui, uma grande emergência, aqui nos países latinos, eu acho, de forma geral, uma grande emergência desse circo mais político, o que é muito comum nas outras artes também. Então, muito a questão dos lugares de fala, né? Vou dar exemplos de coisa aqui de São Paulo. A gente tem o protagonista do Ricardo Rodrigues, né? Que é o movimento negro no picadeiro, né? Esse lugar de... A gente tem, fora o núcleo desastre, que foi o núcleo que eu fundei com a Mari Duarte, desses, sei lá, que já tem mais de 10 anos, que já tem mais de 10 anos que acabou... Não, já tem 7 anos que acabou o núcleo, mas a gente começou há mais de 10 anos. Mas nesses últimos, sei lá, 15 anos, a gente vê uma proliferação de núcleos de mulheres falando a partir desse lugar da vivência da mulher, né? E que depois também vai ser problematizado de novo, porque também, às vezes, reduz a vivência da mulheridade a um lugar de mulher cis. Então, a gente vê... E a gente não vai ser só no circo, né? A gente vê nas Cênicas, em geral. A gente vê bastante grupo reivindicando um lugar de fala das periferias, aqui em São Paulo, e principalmente também aqui na América do Sul. Acho que isso também está bem forte. Então, isso é um pouco o que eu chamo, dentro desse grande guarda-chuva, de político, né? E que está nesse livro também, que eu e o Jocélio, a gente sintetizou nesse texto, de, tipo, é um circo mais político, né? Outra linha que a gente colocou nesse livro, nesse artigo aqui que eu falei, é esse circo autobiográfico, que também eu acho que é uma linha que a gente vivenciou bastante na dança, só com um pouquinho antes. Talvez começou há uns 20 anos já, esse movimento na dança, né? Que é esse lance de, tipo, contar autobiografia, ou mesmo biografia de alguém, ou onde a minha história pessoal se cruza com uma questão política, isso a gente vê muito também. Onde a minha história pessoal se cruza com uma questão política. Trabalhar com material de memória, trabalhar com material de biografia. No Núcleo Desastre, a gente fez bastante isso no último espetáculo, que foi o Nó. O grupo que eu dirijo, que é a Cia Restodontê, também no 3x4. Então, são os meninos falando de sexualidade, de como é contar pra família que é gay, como é que é. Então, é um lugar, assim, ou de uma grande coisa vivenciada mesmo, uma grande questão vivenciada, enfim. A gente vê bastante trabalho sobre maternidade, sobre puerpério, tem bastante esse lugar de trazer a experiência pessoal pra cena, né? Eu acho que isso é muito forte. Isso já aconteceu no teatro há alguns anos, e eu acho que isso está acontecendo mais no circo, assim, que é de trazer a primeira pessoa. Tem uma outra linha de pesquisa que eu acho bem forte, que isso não está nesse livro, que é a linha de ressignificação dos próprios objetos e fazeres e aparatos circenses, que é como se fosse uma metalinguagem do circo, assim, sabe? Me vem a cabeça esse trabalho sobre voltas do Núcleo Enxame, aqui de São Paulo, do Circo Enxame. É, que também é de parceiros, amigos e tal, que é um lance de pensar o próprio fazer, sabe? De, inclusive, ficar se perguntando se isso que a gente está fazendo é circo, o que configura? Isso é? Isso não é? Como é que é a minha relação com esses aparelhos? E eu acho que isso também tem bastante a ver com a onda de aparelhos não convencionais, que é uma coisa que já começa lá atrás, antes de existir até essa pergunta sobre circo contemporâneo, sei lá, linhas aéreas, fez muito isso, solas de vento, ainda no começo, no fim dos anos 90 já, sabe? O Rodrigo Matheus fez muito isso no circo mínimo, né? De pegar o corpo circense, mas colocar em outros suportes. Isso tem bastante a ver com essa outra tendência que eu acho que tem a ver com essa, que é um lugar meio metalinguístico no sentido de perguntar o que é que a gente está fazendo, será que o que eu faço de trapéz eu posso fazer em outro lugar? Será que o que eu posso, né? Que tem um pouco a ver também com o trabalho da poema, de toda a galera do bambu que você faz parte desse movimento, né? Tipo, o que esse meu corpo circense faz em outro aparelho? E daí tem uma outra linha, tendência que a gente fala aí, que eu acho que é das relações. E daí a gente, eu divido em duas. Uma, eu acho que é mais a poética das relações entre pessoas, assim, que eu acho que isso aparece bem forte, em alguns espetáculos aí do contexto europeu, assim, sabe? Que é um lance de tipo, a poética surge mesmo dessa relação dos corpos, do cuidado com que a coisa vai se tecendo. É um circo talvez mais formalista, talvez um pouco mais abstrato, de países que não vivenciam tantos problemas sociais igual o nosso, talvez, né? Não sei, acho que tem esse lugar também. Que é um lugar um pouquinho mais do sublime, assim, de que, nossa, que lindo, meio metafísico, mas que eu acho que vem dessa poética um pouco das relações. Tudo isso é muito provisório, tá? Eu tô aqui pensando alto, mas posso estar totalmente enganado. Você pode me trazer um exemplo que fala, não, é relação, mas é super político. Super pode ter também. E o outro que o Diossélio estuda mais, que ele faz, a pesquisa, é o da relação com o espaço. Ele até brinca com a ideia de um circo site específico. E que eu fico brincando com ele, zoando ele, eu falo, o circo sempre foi site específico. O circo chama, apoia o lugar. Assim como o teatro, o circo, o nome da linguagem é o nome do lugar, não tem nada mais site específico que isso, né? Tipo, o circo chama circo por conta da lona, assim, né? Mas ele tá se referindo de um lugar, assim, de pensar o circo, um circo feito em espaços não convencionais e em que o espaço tem uma significação, só que não o espaço lona, né? Pensando o espaço tendo uma significação nesse lugar. Então, o trabalho dele, por exemplo, e que eu contribuo até como provocadora dramatúrgica também, é um trabalho que é feito no quintal onde ele passou a infância numa árvore, numa mangueira, que é, tipo, a terceira geração dessa mangueira, e daí ele fala da relação da mãe, da avó, a partir desse lugar, né? Então, eu acho que também é uma linha de construção da poética que envolve um espaço, assim, também é uma... E que tem outras coisas interessantes nesse contexto que ele mapeia, assim, também de... Que não é... Que existem outras... Outras obras que estão fazendo isso. E daí eu acho que, assim, o que mais aparece, assim, sei lá, acompanhando, sei lá, uma coisa muito legal de acompanhar é isso, por exemplo, catálogo do Festival Internacional de Círculos do Sesc. Tem um monte aqui, então, uma parte da minha pesquisa foi isso, foi olhar, tipo, o que tem cada ano, assim. Então, a gente vê bastante isso, assim, então, você vê, tipo, ah, grupo que trabalha com aparelho não convencional, grupo que trabalha, é... Ah, outra coisa que a gente vê muito comum no circo, fusão com outras linguagens, né? Então, se a gente pega os meninos até, para sair um pouco também desse eixo São Paulo, se bem que falei também... Ah, instrumento de ver, né? Super também, um lugar de, tipo, uma outra construção. Mas é falar dos meninos do Fuzuê, que é um Ceará, né? Então, também tem uma pesquisa de uma corporalidade que envolve muito mais a dança do que só acrobacias, por exemplo. Então, isso eu acho também que é uma tendência muito forte, assim. Esses grupos que estão nessas programações, eles trazem muito forte uma presença de outras linguagens. Às vezes, não todos também, né? Tem muita gente que é só do circo mesmo, mas tem bastante, acho que, esse transbordamento mesmo, assim, cruzilhado com outras linguagens. Acho que isso é bem forte, assim, como tendência, pensando tendências, né? Não estou pensando em nenhuma regra. Mas o que eu vejo mais forte aqui no contexto da América Latina, bom, pensando também, por exemplo, nessa residência que eu fui provocadora no México, né? Que eu orientei junto com Noel, com Diocélio e com Baqueta, que é o artista do México. A gente tinha, por exemplo, um trabalho que era bem autobiográfico, mas que depois também se direcionou para um lugar de um circo documental, que é muito parecido a Penca, que é o meu grupo, tem bastante esse trabalho documental. A gente está num lugar que é um circo político, é subjetivo, mas também tem um eixo documental muito forte, no sentido de que a gente documenta o processo e o objeto, a questão artística em si, a gente cria um conhecimento sobre aquilo. Mas um desses meninos lá do México, ele fazia um trabalho autobiográfico, só que trazia muito material documental, que era um trabalho do Juan Mendes. Ele é um aficionado por boxe, pratica boxe, e entende que tem uma fragilidade muito comum entre esse corpo do boxeador e do artista circense, que ele tem que ser forte, esse lugar da masculinidade, quase tóxica, mas ao mesmo tempo ele fez uma pesquisa histórica mesmo, de figuras do boxe e vendo como as carreiras acabam rápido, etc. Então, no meio do trabalho dele, tinha depoimentos dele sobre a própria fragilidade, da sua masculinidade, mas também tinham registros históricos do boxeador X, que tinham um estilo mais assim, eu deixo um momento que ele tinha uma carta para um dos seus ídolos, então também tinha um pouco essa fricção entre um trabalho mais documental e um trabalho mais subjetivo, que eu acho que isso também é bem contemporâneo. A outra, que era uma palhaça, estava muito em busca do que é essa linguagem do palhaço, o que é o risível, não queria cair nas esquetes clássicas, então trabalhando muito sobre essa pergunta sobre o seu próprio fazer, eu acho que isso é muito contemporâneo, quando você se pergunta sobre o seu próprio fazer, o que é risível hoje, sabe? E a outra, que é uma artista, que é a Rúlia, que ela trabalha, a companhia chama Seda Cirque, ela trabalha entre México e Canadá e é uma pessoa que está muito inserida nas redes de circo contemporâneo do Canadá, um trabalho bem formalista, ela tem umas plataformas, então são esses objetos não convencional, e ela faz uma pesquisa da relação corpo-plataforma, o que pode acontecer ali, que portais se abrem, quem tem agência, quando é o corpo humano que move a coisa, quando é a coisa que move o corpo, né? Então, assim, três pesquisas muito diferentes, as três contemporâneas, as três latino-americanas, e todas envolvendo questões que estão, eu acho, nesse espectro de contemporâneo, sabe? Eu não acho que é uma coisa assim, não, eu acho que é um espectro, mas aqui no Brasil eu acho que eu destacaria hoje, principalmente pensando na cena aqui de São Paulo, que é onde eu estou, aí ia mencionar também o trabalho da Liz Nobre, que é uma artista de Manaus, mas que vive na Grécia, também um trabalho que eu participei, enfim, como palpiteira ali em algumas sessões e tal, e ela fez um trabalho bem autobiográfico também, mas muito da relação com as coisas, muita matéria, pedra, corda, areia, muito relação com matéria, relação com coisa, com essa materialidade do circo, que faz do circo o circo também, é a matéria que faz o circo o circo, né? Então, o trabalho da Liz eu acho que também é um grande exemplo, mas o que eu vejo muito de transversal, eu acho que tem sido esse caráter político, assim, então mesmo pensando no trabalho da Liz, que é um trabalho bem poético, assim, você vê que tem uma política ali, ela, é a vida dela de imigrante brasileira morando numa ilha grega, então em vários momentos tem a geopolítica gritando ali, sabe, a polonização e tudo, a gente tem aqui em São, aqui no Brasil, entre São Paulo e Florianópolis, tem a Companhia Fundo Mundo, que é a primeira companhia de pessoas trans, só composta por pessoas trans, incluindo não binárias, de circo, eles usam uma linguagem muito, pelo menos no primeiro espetáculo que foi o Sui Jânio, eles usaram uma linguagem muito do circo tradicional, então a bricolagem de cena, técnicas e tal, mas para a problematizar a questão de gênero, uma porrada atrás da outra, assim, um circo muito político de um lugar que eu reconheço muito como sendo uma uma escola do circo zamoc de Nova York, da Jen Miller, não sei se você conhece, que é um circo muito legal também, um circo muito político, que eles tratam questões assim, do espaço público e tudo mais, fazem parques, mais com linguagem tradicional, jogando malabares, pintados e atenção, atenção, venham todos, o circo chegou e daí discute umas bombas, assim, tipo, uso do espaço público, racismo com imigrante, Nova York, então, são muitas, é plural mesmo, assim, acho que são muitas possibilidades, sabe? Uma bomba. Uma bomba, sei lá, estou mais atrapalhando do que ajudando, né? Imagina, 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 é super rico tudo que você apresenta e esse panorama tão expandido de tantas produções, né? No Brasil e nesse contexto todo sul-americano e até a própria Liz, eu tive com ela uns dois anos atrás em Santorini, a gente trocou uma ideia e aí, enfim, é muito bacana de ver, de te ouvir e porque, claro, também morei em São Paulo, então, tem esse panorama de artistas, eu tive num ano trabalhando na virada cultural e trabalhando especificamente com os artistas com a, como é que é? Maratona de rua, né? 24 horas então, também tive a possibilidade de ter um panorama de todos esses artistas, desses trabalhos e aí, quando eu vejo você conversando, é muito legal de poder, eu vejo você falando, é muito legal de poder ver todos esses trabalhos, mas já organizado dentro de uma perspectiva de pesquisa, né? Pontuando para onde é que está indo, o que é mais assim, mais assado. revisório ao mesmo tempo, né? Porque eu não estou falando nenhum estatuto aqui, porque é só, tipo, a visão de uma pessoa que está tentando olhar, mas, assim, não é que, assim, ah, se o circo não for assim, ele não é contemporâneo, ou, ah, tudo que faz assim é contemporâneo. Essa categoria não existe como uma sacola, assim, é difícil, né? Não, e acaba aí, né? Se você fala, isso é contemporâneo por causa disso, isso não é quando está fim, né? Sim. Agora, uma coisa que eu defendo, Will, e daí eu não sei se é uma vontade minha, se é mais necessária do que eu queria que fosse, ou se é o que é mesmo, é que eu acho, daí é um ponto, está até num texto que depois eu posso deixar o link lá para você. Eu acho que a partir do momento que a gente, circense, se reivindica essa nomeação de contemporâneo, não sei se eu estou errada, viu o que você acha, mas eu acho que a gente está reivindicando um pertencimento a uma outra etiqueta que é de arte contemporânea que existe para além de nós, porque já existe uma dança contemporânea mais estabelecida, já existe um teatro contemporâneo mais estabelecido. Então, eu sinto que para fazer parte disso, tem algumas coisas também que eu acho que a gente tem que... Não sei se a gente tem que, ou se eu gostaria que a gente tivesse. Por exemplo, eu acho que um circo que você indica como contemporâneo tem que ter questão artística. Essa, para mim, é uma grande questão. Eu acho que não dá para ser um negócio que você não sabe sobre qual é a sua questão, qual é a sua questão com esse trabalho, sabe? Porque a gente vem de um histórico e daí eu acho que é legal a pesquisa por conta disso. O circo, assim como o cinema, antes de ter na Sociologia da Arte a gente fala esse estatuto, antes de ele ter esse estatuto de arte, ele era uma expressão cultural popular barra comercial. Era assim, se tem bilheteria, tem circo, se não tem bilheteria, demite todas as pessoas e vai embora. Ele surge a sua forma moderna lá, Felipe Astlo e nananã, começo do capitalismo, Ele surge como entretenimento comercial e como uma expressão cultural que tem que se viabilizar de bilheteria, que não existia tanto que é isso, as feiras, nananã, é isso. E tem essa tradição medieval dos artistas de feira, então tem esse lugar um pouco da arte popular que é de trucar o estabelecido, esse lugar mais transgressor da arte popular, mas ao mesmo tempo tendo que se manter lá num formato de mercado. Não tem bilheteria, tem como manter a estrutura do circo, tem como viajar, né? E daí eu acho que daí, bom, esse formato migra para os Estados Unidos, vira aqueles grandes formatos de circo lá que a gente conhece dos filmes, Ringuem Brothers, nananã, que são grandes empreendimentos comerciais de entretenimento que acabam, a lógica evolutiva termina no Cirque de Soleil, né? Que são grandes empreendimentos de entretenimento e durante muito, e praticamente na sua história cultural como um todo, o circo, ele está muito colado a essa ideia de entretenimento, né? Então, tanto que quando a gente faz, por exemplo, rolou uns babados aqui o ano passado em um dos festivais que teve, acho que foi a Taino do Ceará, que a galera de movimento de gênero começou a fazer um cabaré, aliás, começou não, fez um cabaré com temática adulta, inclusive, porque era uma da manhã e era tipo, fazia total sentido que fosse com temática adulta para discutir gênero, para discutir um monte de coisa, e os caras foram tipo, vetados da cidade, o prefeito queria demitir o secretário que autorizou que aquilo fosse feito porque aquilo não era para a família, etc. Tipo, gente, é arte, precisa ter questionamento, sabe? E daí, a coisa mais bizarra que aconteceu foi que um dos movimentos de circo tradicional escreveu uma carta apoiando, dizendo, o circo não é isso, o circo é para a família. E daí você fala assim, não pode ser, entendeu? Isso eu acho, assim, acho que a partir do momento que a gente se reivindica como contemporâneo, a gente está se colocando em diálogo com arte contemporânea. E arte contemporânea, se a gente for estudar lá na história da arte, o que é, quais são as marcas da arte contemporânea, é uma arte crítica, é uma arte que se pergunta, que se indaga. Então, eu vou um pouco por esse lado, assim, eu acho que para o circo ser considerado, eu acho que se tem uma coisa, assim, que eu colocaria como geral, seria essa, assim, são trabalhos que têm questão artística, tipo, sei lá, o meu grupo tem uma questão artística que não vai se resolver em um espetáculo. Um grupo que está pesquisando, sei lá, novos aparelhos, novas materialidades, é uma questão artística, assim, tipo, eu tenho uma pergunta, assim, sabe? Eu acho que não é, não dá para ser uma coisa que é você repetir uma fórmula, só que de calça jeans, entendeu? Eu não acho que é por aí. Mas daí, talvez, alguém me ouça e fala, nossa, você está sendo taxativa, você está querendo dizer o que é contemporâneo, quem é você para dizer isso? Tudo bem, aceito a crítica. Estou falando agora de um ponto de vista como artista mesmo, bem pessoal, assim. Eu acho que o circo contemporâneo, ele precisa ter questão, qual que é a questão artística do trabalho, assim, sabe? Eu não estou falando que a questão artística precisa ser política, não é isso. Pode ser isso, pode ser uma pesquisa sobre o nosso fazer, sobre o que é circo, sobre como esse meu corpo com treinamento acrobático convive num equipamento, assim, ou num espaço assado. Tem uma menina brasileira que vive na Europa que se chama Alice Hande, não sei se você conheceu ela, de Minas Gerais. Ela tem um trabalho num cilindro, assim, de acrílico, sei lá, e que ela fica transitando sobre aquilo. Tipo, é uma questão, assim, como esse corpo convive num microespaço, assim, você vê que tem uma pergunta ali, tem uma busca, tem uma ética. Estou usando ética, que é o termo que o André Lepec usa para definir a dança contemporânea também. Tem um engajamento ético com esse fazer, ela está em busca de alguma coisa. Você vê, né? Não é um trabalho, tipo, da lógica do belo que você vai lá para se empreter, né? Super. Valeu demais, Carol. Achei incrível. Ah, que massa conversar com você. Eu adorei também. Acho super rico de ter essa entrevista como a primeira. Eu acho que você apresentou super bem todo esse panorama paulista, brasileiro, sul-americano, ibero-americano, essas pontes e essas reflexões, esse olhar, como se fala, de uma sul-americana a respeito do que rola na Europa, do que vem rolando na Europa, com todos esses autores e referências que você trouxe. Eu acho super, super rico. É claro, me enriquece e eu espero que possa enriquecer também as pessoas que vão acompanhar essas entrevistas e que vão poder também saber através de você, de repente, esses artistas daqui que eu vou entrevistar. Fica interessante você saber o que vai estar, o que está rolando aí. e eles vão ter isso na sua entrevista. Então, obrigado por todas as contribuições, a gente se mantém em contato. Com certeza. Obrigada também pela conversa, muito boa. Adorei. E eu convido, então, a todos e a todas que estiveram com a gente durante essa entrevista, que porventura posso estar assistindo a esse vídeo agora, a acompanhar as próximas entrevistas que acontecem no decorrer desse primeiro semestre do ano de 2023, com artistas circenses sul-americanos e europeus, sobretudo brasileiros e austríacos, mas não só, é claro, tentando entender qual é o panorama atual do circo contemporâneo e de que maneira a gente vem se posicionando diante disso em termos técnicos, estéticos, políticos, na produção dessa arte que vem encantando ao decorrer de centenas de anos e quem sabe milênios, vamos falar de circo arcaico, circo pré-histórico, por que não? As relações entre o circo contemporâneo e as manifestações rituais pré-históricas, quem sabe um pós-doc, um doc, já é muito, a gente já está cansado. Agradeço demais a vocês e até a próxima. a próxima. Agradeço a vocês e a gente já está a próxima. Agradeço Obrigado.